Os anciãos de Israel disseram a Samuel, por isso estabelece sobre nós um rei, para que exerça justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel, já ficando velho, idoso, seus filhos não seguiam todos os passos de Samuel, por isso os anciãos, preocupados, foram fazer um pedido para Samuel, e esse pedido é determinante para toda a história de Israel. O povo ou os anciãos foram pedir, olha, nós queremos ter um rei, um rei que reine de fato sobre nós, que exerça autoridade sobre nós. Por quê? Porque todos os povos têm um rei, mas nós não temos um rei, e nós queremos ser como todos os outros povos. É preciso dizer que Israel não era um povo melhor que os outros povos, mas era um povo diferente, porque já que todos os povos tinham rei, quem reinava sobre Israel era o próprio Senhor. Os juízes, os profetas, aqueles que estavam à frente do povo, eles eram intermediários da graça de Deus que regia aquele povo, mas a partir dos seus anciãos, Israel não queria mais ser governado por Deus, eles queriam ter um rei como todos os outros povos, e foi assim que Samuel foi se apresentar todo triste na presença de Deus, dizendo que aquele povo estava rejeitando ele. não, Samuel, não é a ti que esse povo está rejeitando, é a mim. E já que esse povo quer ter um rei como todos os outros povos, deixe que esse povo tenha um rei como eles querem no coração deles, com todas as consequências que virá a partir disto. Permita dizer a você, Deus nos dá liberdade de escolhermos aquilo que queremos ser. todos nós temos esse anseio de emancipação, e muitas vezes o anseio de sermos igual a todo mundo. Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Se todo mundo procede assim, por que eu também não posso? Se está todo mundo pecando, por que eu também não posso? E enfim, aquilo que nós achamos que é justiça, na verdade é a grande injustiça que nós cometemos com a gente mesmo, porque Deus nos escolheu, Deus nos separou para cuidar de nós, para nos ensinar o caminho da vida, da salvação, da libertação. Mas existe um mundo que nos atrai, existe um mundo que nos puxa, e existe todo mundo que puxa os nossos também, de modo que nós nos cansamos de ser diferentes. Eu volto a dizer a você, quem quer ser de Deus, não quer ser melhor do que ninguém, mas precisa ser diferente. porque, enquanto estamos no mundo, o mundo nos governa, com suas tendências, com suas forças, com seus atrativos, para que sejamos iguais a todos. Mas quando permanecemos em Deus, é a Deus que nós obedecemos. É esse espírito de rebeldia, que toma conta do coração de muitos de nós, dos nossos filhos, de nossas famílias, porque se está todo mundo fazendo, porque é que nós não podemos fazer. E a resposta é muito simples, porque nós pertencemos a Deus, porque nós somos o povo de Deus, e nós precisamos ser governados por Deus. Israel sofreu e pagou um preço muito caro, quando fez uma opção de não deixar de ser do Senhor, mas de ser igual aos outros povos. Que nós não queiramos ser igual aos outros, mas que queiramos ser do Senhor e ser o povo do Senhor. Deus abençoe imensamente você.